Nossas crianças Seres desgovernados, os quais não conseguimos parar Um sistema desenfreado que quer nos atropelar Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Minha terra cansada, com sede e sem água pra planta crescer Nosso ar ficando escasso, sem ar pro planeta viver Somos a salvação para um mundo que ainda tem jeito Somos a primeira opção para um mundo perfeito Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Mas só um que vai na direção certa A saúde do meu povo jogada aos cantos dos hospitais Jovens anjos na cidade se tornando marginais Guerra santa, santos bandidos, sarques nas pastorais Nossa nação, santos bandidos, marginais Nossa nação, nossos irmãos, não se respeitam mais Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Tchau! A vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa